Salve galera, tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez vamos tá comprando a skin do Buzz diretor aqui da Liga Estelar Vamos tá comprando essa skin que eu queria bastante, né, ela vai sair da loja daqui 4 dias, né Aí depois ela vai entrar nessa rotação de skins que nem a da Jess, do El Primo Mas sem enrolação, já vamos tá comprando aqui a skin 25 mil pontos estelares É um preço um pouco, é... bastante, sinceramente, pra skin Eu acho que a skin não vale tanto, mas como ela é da Liga, acaba sim valendo, no futuro vai ser uma skin bem rara Então já vamos tá comprando aqui 25 mil pontos estelares Uma dor, né, acho que eu vou ficar com 40, tô com 60 É, vou tá ficando com 40, alguma coisa ou até 30, né, não lembro quanto que eu tava, se tava com 60 certinho Mas enfim, compramos aqui Buzz diretor visual da Liga Estelar, realmente muito bonito, né Vamos tá equipando aqui já, na verdade dá pra ter usado só no clicado ali Mas enfim, equipamos ela aqui Mas antes de tá testando esse skin, vamos tá abrindo algumas caixas aqui Pra gente tá pegando ouro pra ganhar a Star Power Ganhar não, né, comprar a Star Power da Meg, que tá aqui na loja É Star Power do escudo, que é extremamente quebrada e torna a Meg um brawler muito forte E eu vou usar ela até mesmo na Liga Estelar, né, por isso que eu tava o pan da Meg Vamos tá vindo aqui na temporada anterior, que é onde eu tenho caixas Na verdade não, eu tenho aqui na temporada Lola, como ainda não acabou É aqui que tão minhas caixas, eu vou abrir só algumas pra pegar mil de ouro, né Vou pegar mil de ouro que é o meu objetivo e vou comprar os outros mil na loja de clubes Ó, eu ganhei até o negócio da Meg mesmo, né Também é bom se eu ganhasse algumas engrenagens, né, algumas fichas de engrenagem Mas aparentemente não é o caso Eu também posso upar meu Grom pro nível 9, boa, ganhei uma de resistência, acho que duas até É, upar meu Grom pro nível 9, mas como eu não tenho ouro, né, 1250 Não, não vale a pena, né, tá colocando nele para depois vir a Star Power E olha que eu ainda quero a segunda Star Power dele que lançou aí, acho que ontem Que é a mais forte, né, a primeira dele que ele ganha velocidade quando ele pega o Super Eu não acho muito boa, boa, ganhamos um negocinho de dano Acho que só mais uma caixa aqui eu já consigo o ouro suficiente Pra eu conseguir tá comprando na loja de clubes, né 900, eu vou abrir só mais uma, cara, quanta caixa pra vir essa quantidade de ouro, hein Antigamente, quando eu tava com a conta full, né, antes dessa mudança do nível 11 Em umas 5 caixas grandes dessas eu já pegaria esses 1.000 de gold, né, gold Acabava ganhando bem mais porque tinha todos os Brawlers com ponto de poder, né Vamos tá comprando também aqui nessa loja de clube, antes de eu tá gastando ouro Ponto de poder aqui, esses 100 diários aqui Vou tá colocando na loja que tá nível 7 ainda Vamos tá comprando uma ficha de engrenagem de dano Que eu tô comprando todas, né, de dano e de escudo que são as mais fortes Outra coisa também é que eu não tô juntando, né, para comprar skin Não é algo que me interesse tanto, eu prefiro ter a conta full do que ter skin Vamos tá comprando aqui agora os ouros, né 250 por 100 negocinhos de clube, né Acaba rendendo bastante, sendo muito bom, né, vamos ver Boa, já peguei 2.047 Agora vamos tá comprando aqui a star power da Meg Campo de força, mas aqui só comprei mesmo porque o vídeo é sobre a skin do Buzz E bora pra partida, quando começar eu volto Bom, começar aqui eu fui no footbrawl O combate tá no, acho que encrenca em dobro Que não é um mapa tão bom pra Buzz, né Essa skin do Buzz aqui, eu sinceramente Dependendo de quando eu fizesse esse vídeo Eu ia tá falando uma coisa diferente, né, sendo bem sincero Como eu tô fazendo esse vídeo no final da temporada da Liga Estelar Eu vou tá falando que essa skin é bonita, sabe É uma skin que vale a pena Porque a gente já viu a próxima skin da Liga Estelar E se eu falar muito mal dessa, eu vou ter que falar o dobro da Danita Porque a skin da Danita pra mim, cara Não gostei nada da skin Então, sei lá Não é uma skin que me agradou Essa daqui também não me agradou muito, né Não é uma skin que... Nossa, ele andou bem certinho onde foi o meu... Isso não é uma skin que eu gostei muito, né O Buzz também não é um Brawler que eu sou tão fã, assim Mas é uma skin bonita, assim Ele tem esses efeitos de papel, né Como se fosse os scripts, né Os roteiros, né Como ele é um diretor, né Ele ainda tem esse negocinho de filme Na Uchi, né Ele tá com essa fita Então é interessante É uma skin bonita, sabe Eu só não acho que ela vale 25 mil pontos estelares Isso aí eu realmente não acho que vale E o Edgar passou com a bola, provavelmente eu não tomo a gol Eu vou estar estudando o Dynamike Que ele tá bem chato ali Um pouco me tocou a bola Agora eu vou estar só fazendo gol É, eu tentei dar uma tabelada ali Mas como o Brock já tinha nascido Acabou que fiz burrice Era só eu ter morrido E eu tinha super agora Bom, tudo bem que o Buzz carrega super sozinho Então nem é um problema mesmo assim, né Outra coisa é esse skin que eu acho um pouco... É... melhorzinho, né Do que... Esse não é meio que tá girando aqui Ele desistiu Não, ele tá com o negócio de pulo Rulou mortos ali Boa Lutei aqui no Edgar, né E matamos ele Agora é só matar o Brock Só a partir daqui tá chatinha O que ele tá matando os três... Ah, não Usaram o negócio... Ah, mãe Eu não ia isso Tá, essa skin aqui Ela tem os efeitos bonitinhos, né De vitória, de derrota É realmente bem bonitinho Ele andando também É bem da horinha Só acho que, sei lá O Buzz é um brawler meio esquisito É... não é um brawler que eu sou muito fã assim Entre os chromaticos tem outros que eu gosto menos que ele ainda Que é tipo o Low Que é um brawler que eu não gosto A Belly Que é um brawler que, sinceramente Não sou muito fã também Quem conhece aí Já sabe que eu não sou muito chegado na Belly Mas o Buzz também não é um brawler que eu gosto de tanto, né Outro ruim também desse skin É que... é uma skin de um brawler que é... Lançou praticamente Quando veio esse skin Um brawler mítico, né Quando essa temporada da liga começou O Buzz era um brawler mítico E eu não entendo porque a Supercell faz isso, né De pôr um... Nossa, tem nove pessoas só nessa partida É... eu não entendo porque a Supercell fez isso De colocar outro brawler que era mítico, né Agora ele tá épico, né Conforme a temporada foi passando Mas... não entendo A chance de ganhar ele, tá No caso a raridade dele é cromático Mas a chance de ganhar ele nas caixas É de um brawler épico Mas eu não entendi o porque a Supercell fez isso Na temporada passada De colocar o Byron E nessa daqui de colocar o Buzz diretor Como um brawler da League Stellar Eu acho que colocar os brawlers de raridade menor É mais interessante, né Agora a gente tem aí a próxima skin Vai ser da Nita, né Que é uma skin que... Quando chega lá Quando eu comprar a skin, né Eu sempre compro todos a da League Stellar Vou tá falando um pouco mais sobre ela Mas também é uma skin que... Que eu não sou muito fã Aquela da Nita Não me agradou tanto, né Acho que se ela tivesse, sei lá Mais uns efeitos Ou algumas mudanças aqui e ali Ela ficaria melhor, né Mas o vídeo aqui é sobre a do Buzz É uma skin bonita, sim É uma skin nota 10 barra 10, sim, tá É uma skin bonita Não, não é uma skin feia E ainda vai virar rara, né Como eu disse Conforme as temporadas for passando Vai ficando rara, né Assim como a skin da Penny, por exemplo Que hoje é uma skin rara, né Na verdade acho que a da Penny Ainda é menos rara que a do 8-bit A do 8-bit é mais rara Porque tinha que jogar mais partida Pra conseguir, né Mas, enfim A gente tem essas skins raras aí E que no futuro Vai ser algo bem legal De você falar assim Ah, eu tenho a skin do 8-bit da League Stellar Eu tenho a skin no... Eu vi até um tweet, né No Twitter Eu tenho a skin do 8-bit na League Stellar Eu tenho a skin da Penny na League Stellar Então acaba sendo algo bem raro E bem legal Só acho que 25 mil pontos estelares Pra uma skin dessa Não é tão legal Enquanto a gente tem a skin de 10 mil pontos estelares Como a do Corvo Robô Sombrio Ou a do Boa Cintilante Que pra mim são mais bonitas do que essa Ela acaba ficando... Sei lá Acaba dando um aperto no coração Saber que eu gastei tanto ponto estelares Numa skin que eu sinceramente Não sou muito fã do Brawler E não é uma skin que eu acho que vale todo esse preço, né Mas fazer o que? Toda skin da Liga vale 25 mil pontos estelares Não importa se a skin tem mais efeito ou menos Na verdade, acho que em quantidade de efeito A única skin que realmente perde é a da Penny, né Porque ela tem efeito em tudo Mas ela não tem animação personalizada Se eu não me engano, né A skin da Penny é só o modelo da Penny E boa, conseguiu estar passando por morte Ele vai estar conseguindo fazer o gol Será? Boa, conseguiu Só tem o Grom ali Bem de boa E ainda a gente está fazendo o gol tranquilamente, né Essa temporada da Liga Estelar, né Já que aproveitando que estamos falando da Liga Estelar É uma temporada que eu sinceramente joguei bem pouco a Liga Estelar E não tenho vontade de jogar mais nesse fim de temporada A temporada acho que acaba depois de amanhã E eu não peguei Mítico E eu acho que eu nem vou estar pegando Mítico nessa temporada Falta 16 horas Acaba hoje No dia que eu estou gravando, no caso, né Quando eu postar esse vídeo provavelmente já vai ter acabado Eu não peguei o Mítico Que eu peguei em todas as temporadas Acho que menos na primeira Na primeira temporada Acho que eu acabei no Diamante 3 Alguma coisa assim E eu não peguei nenhum Mítico dessa temporada Porque Essa temporada Eu costumo sempre jogar pro final, né Depois da temporada 3 ali Que foi a última temporada que eu realmente quis jogar Liga Estelar Depois eu parei total Na verdade na temporada 2 Que eu já parei assim de jogar Liga Estelar Eu não tive vontade essa temporada no começo E agora no final lançou aí esse negócio de nível 11 E quem está jogando Liga Estelar Sabe que o nível 11 é algo ridículo na Liga Estelar O time que tiver um Brawler nível 11 Vai ganhar e não tem nem o que você está fazendo Acaba ficando algo bem Pay to Win E quem está jogando aqui na Liga Estelar No ladder aqui No jogar normal aqui Passar o troféu Não faz tanta diferença Tipo você perde uma partida Que o cara está com nível 11 Mas você joga outra E você já recupera Então no ladder Onde é mais fácil você subir Não tem tanta diferença Mas na Liga Estelar Onde você precisa ganhar Três partidas E se você perder uma Você já perde todo o programa Dessas três que você ganhou Fica algo bem justo Sabe? Cair contra um Brawler nível 11 Com as gears maximizadas Então é isso No geral Essa skin é 10 barra 10 Ela tem efeito em tudo Eu só não acho que ela vale esse preço Fiquei com 40 mil pontos estelares Quem sabe com os pontos que eu ganho Na própria Liga Eu venha comprar uma skin dourada Dourada não Uma skin de 50k Como a do Corvo Mas enfim É uma skin 10 barra 10 Só não vale o preço Espero que vocês tenham gostado Valeu E falou Tchau